Jesus traz o amor, ele traz ele próprio para o convívio conosco na forma de arauto de Deus e nós não o compreendemos. Vim para o que eram meus, mas os meus não me compreenderam. Não compreendemos a Jesus. E por isso há dois mil anos estamos correndo, caminhando pelas vielas da vida. Ora reencarnando como trêfegos, pedintes, menquinhos, padres sociais. Ora reencarnando como nobres, como detentores do poder social, aprendendo sempre. E perdendo sempre a nossa alma no egoísmo, na vaidade. No mano do despótico. Vamos e voltamos. Retornamos e vimos nesse vai e vem das vidas sucessivas. Mas nada aproveitamos. Foi preciso que Jesus deixasse, com muita ênfase, o paracleto prometido. O consolador prometido. Foi preciso que Jesus deixasse para adiante explicações que nós não aceitamos no começo, nem compreendemos, nem procuramos compreender. Mas vem o paracleto nos tempos preditos, no tempo chamado de preliminar, no de alvar de uma nova era, de uma nova civilização, de um novo milênio. Temos consciência disso. Vem o paracleto, vem o espiritismo trazer para nós todas as informações que carecemos. Para compreender, para raciocinar. Porque a fé espírita não é a fé de dogma, mas creio porque creio. É a fé do raciocínio, creio porque raciocino e entendo que isto é verdade. A doutrina espírita é a doutrina da verdade. Não é porque é, nem porque eu acho que é. Ela é o que é. Nós pintamos e bordamos com a doutrina espírita, com a nossa enxertia. Eu acho que tem que ser assim. Ninguém tem o trabalho de consultar Allan Kardec ou os livros básicos, os livros históricos do nosso movimento. A gente acha que é. Eu acho que todo pacista deve vestir agora de azul marinho. Eu acho que todo pacista tem que usar uma boina cor de rosa. Eu acho que a água purificada só pode ser colocada num copo branco. Então nós vamos achando que é. Mas não consultamos se esse achismo nosso tem alguma base com a doutrina. Nós estamos na porta da nova era. Temos que ler, minha gente. Temos que estudar. Temos que compreender. Não tem que ser porque é. No meu centro espírita, mando eu. Olha o errado. O centro espírita é uma comunidade de companheiros, de fraternidade. Nele deve imperar a vontade do Cristo. Porque é em nome dele que nós instalamos uma casa espírita. Não podemos entender esta fala. Mando eu. Ou mandamos nós, uma meia dúzia de diretores. É preciso que a gente olhe, que a gente compare, que a gente veja o que tem de melhor. E perca esse pagatismo em forma de egoísmo. Ou de vaidade, de achar que nós somos os grandes reveladores. Os espílios baixam e dão inspiração direta a nós. Nós somos os missionários. A informação já é. A informação já está. A informação vem catalogada com o rótulo de codificador. Allan Kardec. Fora de Kardec, fora de Jesus, não tem Espiritismo. Porque o Mestre cuida da nossa evolução moral. Jesus cuida do nosso crescimento moral. E Kardec vem no tempo moderno trazer a moralidade, mas traz também a ciência e a filosofia, para que a gente possa tomar acordo de si mesmo. Para que possamos tomar acordo de nós mesmos. E avançar com tirocínio. Sabendo o que é, por que é e como é. Não podemos criar doutrina nossa para colocarmos no nosso centro espírita. Nosso, entre aspas. Nós temos que formar um só rebano, minha gente, e um só pastor. Não podemos dividir as casas espíritas. Não podemos dividir os centros espírita, o movimento espírita. Eu sou desse centro, só vou a esse centro. Eu sou do outro centro, só vou no outro centro. Não. Nós temos que ser amigos, companheiros. Olá, como vai? Como é que você se chama? Geraldo. Eu te vi outro dia no centro tal. Foi mesmo, foi lá. Foi um abraço. Que bom. A gente ser amigo, ser fraterno, ser companheiro. É disso que nós precisamos para herdar a terra do futuro. É disso que nós precisamos para herdar a terra do futuro. É isso que nós precisamos para herdar a terra do futuro. Obrigado.